Olha, mais uma vez, pra mim é um prazer muito grande trazer o meu amigo, hoje já é meu amigo, e é um prazer pra mim, Paulo Ianuzzi, que sempre aqui e até também eu já acostumei a usá-lo lá na maçonaria também, e o pessoal adora eles, quando eu falei ontem dessa palestra, quando vira o título, nem tem ninguém aqui, porque estão contando eu levar você lá, entendeu? Então já é um prazer ter novamente aqui o Paulo, ele ia inclusive abrir o circo, mas infelizmente a data já estava ocupada, que ano passado foi você que abriu o circo, entendeu? Então é conosco que está o Paulo Ianuzzi, que vai nos falar do Jardim do Éden, a Era de Aquários, né? Extremamente inspirador. E eu vou me permitir ler aqui o currículo dele, hoje eu vou ler todo, cara. Economista, possui mestrado em macroeconomia e administração financeira e empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é consultor e professor de astronomia, professor e pesquisador em ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, cabala, hermetismo, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento. Conhecedor também de sociedade teosófica, conferencista nacional e internacional destes e outros temas correlados, autor de vários artigos e textos correspondentes aos temas citados, fundador e primaz do Pilares de Hermes, Escola de Mistérios, e membro e colaborador da Egipto Exploration Society, de Londres e Cairo, né? Então, com os senhores, sem perder mais tempo, o nosso Paulo Ianuzzi. Olá, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Muito bem? Agradeço as sempre gentis e exageradas palavras do querido amigo Ivan. Tá bom? Tá bom? Tá. Obrigado. Para mais essa oportunidade, que eu agradeço muito, já há algum tempo, frequentando o Clube Militar como palestrante e também como ouvinte, exemplo do que fazia até pouco tempo no Clube Naval, me sinto bastante inteirado, me sinto bastante à vontade. E até como citei na última exposição, quando eu era garoto, eu disputava torneios de tênis, jogava tênis, além de outros esportes, inclusive equitação, né? Que não aprendi muito bem, mas dá para me virar. E eu tinha amigos cujos pais eram militares e me levavam para a sede lá da Lagoa do Clube Militar. Então, de uma certa forma, eu já frequento o Clube Militar há muito tempo. E é uma satisfação enorme estar de volta, vamos dizer assim, no Clube Militar, sob uma outra ótica. E agradeço muitíssimo sempre ao coronel Ivan, querido amigo, realmente, agora, aliás, sempre amigos, né? E a vocês todos que vêm aqui me aturar. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. Ainda mais numa época que vivemos que quase tudo é online, né? O presencial aqui é extremamente importante. Eu, pelo menos, prefiro o olho no olho e valorizo bastante isso. Muito bem. Vamos ao tema de hoje, que eu dei uma enxugadinha por causa do nosso tempo. Eu expus isso e o Ivan concordou num seminário no meu espaço de Pilares de Hermes, de um dia inteiro, nove da manhã e sete da noite. Eu tive que enxugar, obviamente, um pouquinho para o nosso momento aqui. Dentro do que o Ivan me pediu, com respeito a uma breve exposição sobre a escalada evolutiva da humanidade, onde chegamos e o que vem por aí. E como se preparar, realmente, que é algo bem simples, com respeito ao que estamos vivenciando neste final de Kaliúga. E alguns esclarecimentos e desmistificações que são necessárias com respeito ao nosso papel nesse planeta, ao nosso papel como ser humano, e a nossa integração a uma sociedade galáctica universal. em que muitos meandros existem e nós não percebemos, com respeito a essa reintegração do planeta e da sociedade humana em termos galácticos. Uma vez que a nossa sociedade, a nossa humanidade terrena, é apenas uma pequena parcela da humanidade que está espalhada por aí. Mas, em cada orbe, em cada processo evolutivo, existe um sequenciamento particular em termos relativos aos próprios sistemas solares especificamente. E dentro do conhecimento que hoje você encontra de uma forma velada ainda, em grande parte, uma forma oculta não no sentido do ocultismo propriamente dito, porque muito do que está oculto está oculto porque simplesmente não é divulgado. Só isso. E é um conhecimento que, por exemplo, a sociedade teosófica, além de outras sociedades, como a sociedade brasileira de obiose, e outras sociedades secretas, em verdade salvaguardam um conhecimento transmilenar que vem da Atlântida e que passou por diversos experts, diversas eminências ao longo da história. Então, nós temos, até hoje, desde o reinício, vamos dizer assim, da humanidade, em que a ciência oficial ainda não admite, como o reinício, nós temos desde a idade antiga, do Egito antigo, seres como Krishna, como Rama, como Sita, como Montmes, como Irhotep, como Djoser, como Arnathan, como Moisés, e Ordem dos Templários, Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Jacques Boemi, e outros tantos, incluindo depois Kardec, Louis-Claude Saint-Martin, até chegar na Helena Blavatsky, e outros tantos, Mário Rosso de Luna, são os neoplatônicos, os platônicos, como Sócrates e Platão, os neoplatônicos, principalmente Amônio Sacas, Plutino, enfim. Esse conhecimento passou, ao longo da história, por todos eles, com a base Atlante, que se dividiu na questão relativa ao que é considerado no meio esotérico pai da humanidade, o antigo Egito, e a Índia como mãe da humanidade. Então, desde o Deicídio Atlante, a queda relativa, e o surgimento, por outras questões que hoje eu não vou abordar aqui especificamente, só vou ilustrar, dos chamados gigantes, antes de Luvianos, nós temos como resultado o que vivemos, vivenciamos hoje no planeta, no sentido de expectativa para a mudança radical que já começou. E isso tem a ver, obviamente, com uma postura principalmente mental e integral, em termos vibracionais, do ser humano, em geral, para aquele que escolhe justamente esse processo, no sentido de priorizar em suas vidas o que realmente é importante, e não a continuar a executar as fugas com respeito às prioridades que não levam a nada em termos evolutivos, só satisfazem o ego. Nós estamos nesse limiar, onde uma seleção, entre aspas, cósmica acontece. Então, para situar um pouco dentro desse processo, eu vou explanar aqui um histórico dentro desse conhecimento transmilienar, onde tudo o que nós conhecemos, admitimos e concebemos hoje, em termos de religião, em termos de ciência, em termos de filosofia, e em termos de artes, advém justamente de todo esse processo e as suas respectivas distorções, deturpações, perdão, e, consequentemente, manipulações. Estávamos até falando, nós passamos por um momento delicado, planetário, especialmente geopolítico, econômico, social. onde muita coisa já está acontecendo e vamos ficar a par desse processo que tem uma origem de fora do planeta e tem uma origem fora do plano físico. Lembrando que o que nós vemos, o que nós sentimos, tudo aquilo que percebemos com os nossos cinco sentidos é um por cento, aproximadamente, do que é o universo. O universo físico que nós testemunhamos quando olhamos para o céu, testemunhamos quando vemos a natureza, quando observamos em documentários, filmes, livros, etc., 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 porque hoje isso tem arrodo em determinados canais, e o aprofundamento é maior ainda, isso tudo, a nível multiverso, é um por cento do que existe. E estamos no momento de adentrarmos nesse novo processo, quebrando determinados paradigmas. Se não, vai ficar para trás mesmo. Se não, pode preparar o seu passaporte para um outro planeta no nível em que a Terra está hoje para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Ou então transcender o nosso próprio eu em vista da mudança vibracional que o planeta já atravessa. Não que esse tenha que ser o motivo para mudarmos interiormente. O motivo maior é ser uma pessoa melhor a cada dia. O resto é consequência. Então, tudo, repetindo, o que nós vemos nesses segmentos do crescimento da humanidade, de fora para dentro, originou lá na Atlântida. E nós estamos resgatando isso até hoje. E fazemos ciclos atrás de ciclos, subidas e quedas particulares e coletivamente, em conjunto com outros aspectos cósmicos. Uma vez que nós observamos e admitimos que o universo é o que a gente vê, o que a gente sente, enfim, percebe com nossos cinco sentidos, e é apenas um por cento, é uma ilusão, devemos consolidar com uma convicção dentro de cada um de nós, de acordo com o seu momento, de acordo com o seu pensamento, o seu ritmo, primeiramente uma queda de sistema de crenças, que é o real e grande paradigma para esse momento. E em vista disso, ter a consciência que, como o Chico Xavier já disse, em verdade, transmitindo uma fala de Emmanuel, o telefone toca de lá para cá. Se o telefone toca de lá para cá, tudo o que acontece aqui é um reflexo do que já acontece do outro lado. Então, o nosso universo físico, e já foi comprovado isso, é o que os antigos chamavam, pelo menos na Índia, de Maia, de ilusão. Então, nós admitimos como realidade algo ilusório. E dentro disso, precisamos quebrar esse paradigma em vista do momento planetário que se encontra, que nos encontramos, melhor dizendo. Especialmente, embora eu não goste de datas, mas existem movimentos cósmicos que se precipitam na ação física da humanidade. Um exemplo disso, eu estava até falando com ele antes, o bicho vai começar a pegar mesmo, trocando em miúdos, a coisa vai começar mesmo a partir de 2027. repito, detesto datas, não sou favorável a datas, mas, nesse mistério, nós estamos com uma configuração, vamos dizer assim, astrológica, que não é a astrologia de jornal, é a essência do que é realmente a ciência astrológica, passando por um trânsito de Saturno que entrou em peixes. E esse é o período em que Saturno vai estimular a que cada um coloque o seu melhor ou o seu pior para fora de uma forma mais intensa. E isso é perigoso, porque é um momento preparatório justamente para a conjunção de alinhamento que vai ter em final de 2026 e 2027. Eu atento para isso, não somente eu, mas outros estudiosos nesse meio, porque nesse alinhamento astrológico, ele só aconteceu mais recentemente na época da Revolução Francesa. Independente de aspecto astrológico, independente de uma, entre aspas, coincidência, temos todo um processo astral cósmico de movimento para que algo realmente grande, transformador e definitivo comece a acontecer a partir dessa configuração. E isso, obviamente, vai depender do estado consciencial individual e coletivo na humanidade. Um exemplo. uma data fixada que deu muito pano para a manga, muito comentário fundamentado e outros tantos imbeciloides, desculpe o termo, foi com respeito ao calendário maia em 2012. Muita má interpretação a respeito disso. Inclusive, até em lives, eu coloco que determinados conhecimentos não cabem, não são cabíveis de interpretação. Porque se você não tem um olhar mais profundo, um olhar espiritual, um olhar mais integral, um olhar inclusive, não necessariamente iniciático, você vai interpretar um conhecimento de acordo com o seu entendimento, num momento possivelmente parco e em desequilíbrio emocional e dar uma interpretação ao que não pode ser interpretado como a resultante distorcida e deturpada que é passada adiante, que é o pior. Então, muita gente até fala, poxa, mas você não abre o jogo, você é que nem os outros ocultistas não falam nada. Não, não é questão disso. É porque o comprometimento a partir desse estudo não é manter a informação oculta, é simplesmente passar adiante sem mudar uma vírgula, coisa que pouca gente faz isso, coisa, perdão, que pouca gente hoje em dia faz. Então, o comprometimento em passar o conhecimento é justamente você não adulterar esse conhecimento. Infelizmente, hoje, é lugar comum isso. Então, essa pequena introdução, também associando ao calendário maia, porque em 2012, você tem uma contagem que já vem de antes, mas, pegando o calendário maia, de ciclos de sete anos, porque o nosso processo evolutivo é septenário a nível cósmico. Então, nesse ciclo de sete anos, isso tem a ver também com a data limite de Chico Xavier, de uma forma mais abrangente, é um tempo em que a humanidade tem para se reformular, pelo menos dar o primeiro passo para isso. quando essa reformulação não atinge um patamar vibracional compatível ou mínimo aceitável, ela mesma vai atrair de uma forma coletiva o que está no astral em termos de formas de pensamento densas que, ao longo de milênios, a humanidade jogou para o astral do planeta. E a resposta vem, por isso que eu sempre digo, agora a conta chegou. Quando não existe essa reformulação nesse patamar mínimo, vem uma paulada. Seja esta paulada a nível cósmico, porque todas são, seja produzido, fabricado por nós aqui no planeta, como foi o caso da pandemia. Essa foi uma paulada. Se você contar direitinho, de 2012 ao final de 2019 são sete anos. 2019 mais sete, final de 2026 entrando em 2027. A humanidade não se reformulou, inclusive aproveitando esse trânsito de Saturno, vem outra paulada e pior. Quem me conhece sabe que eu não sou fatalista, não sou determinista, não gosto de data e muito menos sou de fomentar medo. inclusive combato veementemente quem faz isso. Mas, em vista do que estamos apresentando hoje em termos de conteúdo, em vista que existe já uma programação divina a despeito de nova ordem mundial, de globalismo, de isso, daquilo, aquilo outro, ideologias mil, existe em andamento um plano cósmico divino para esse planeta aqui, para a nossa realidade. Como num determinado evento que eu participei, me veio claramente uma mensagem ecoou na minha cabeça, eu estava inclusive, em verdade, dividindo um curso com a doutora Júlia Moura, quando isso veio, ela estava falando dos mestres, que já não se fala mais dos mestres até mesmo em contexto ufológico, o que se fala é totalmente fora de âmbito, não tem nada a ver com o que realmente são os mestres, e veio justamente a infância da humanidade acabou. Então, nós estamos adentrando agora uma era em que não teremos tanto, embora estejamos dentro de uma vigilância, não teremos mais tanto apoio direto das excelsas hierarquias para que a gente aprenda nesse momento a andar sobre nossos próprios pés. O momento é esse. Então, fazendo um breve resumo, espero, Ivan, não ultrapassar o tempo, você me dá um toque aí, por favor, se não voltar à meia-noite aqui. Vamos ver se esse aqui funciona à mesma distância. Funciona? Maravilha. Nós temos aqui, como vocês podem observar, pode apagar essa luz aqui, acho que fica melhor para o pessoal visualizar. Ah, tá bom, então tudo bem. Temos um esquema aqui que, em princípio, para nós, especialmente ocidentais do nosso mundo, entre aspas, moderno, eu digo entre aspas porque, em muitos aspectos, as civilizações antigas eram mais avançadas que nós, inclusive a nível tecnológico. Muito bem, é incompreensível esse esquema, em princípio, aqui? sim, mas a gravação fica comprometida, deixa cedo. Obrigado. Bom, esse esquema aqui, para uma civilização como a hindu, e é um esquema não hindu, é um esquema védico, cabe aqui um pequeno esclarecimento, interessante, que pouca gente conhece, com respeito a questões do Oriente. Os indianos que captaram, absorveram, assimilaram e deram continuidade ao conhecimento dos Vedas, bem anterior à Índia, propriamente dita, especialmente com os livros, os quatro livros védicos, com ênfase no quarto livro, que é o Rig Veda, o próprio Mahabharata, o capítulo 1, um dos capítulos do Mahabharata, que é o Ramayana, o Saibababahan, enfim, os Upanishads, que fazem parte dos Vedas, isso tudo foi compilado pelos indianos, que viviam à beira dos rios, inclusive com as suas casas simples de madeira, etc e tal, por muito tempo. e quando os árabes chegaram na Índia, eles não conseguiam falar a palavra Indo relativa ao rio Indo, ao rio Ganjos, tudo bem, mas o rio Indo não conseguiam, porque foi o primeiro núcleo dos indianos ali, remanescentes dos Vedas. Eles falavam Sindhu, é, esses são Sindhu, 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 e com o tempo isso virou Indo ou Hindu, e os Hindus criaram a religião hinduísta, que é baseada nos livros dos Vedas, e tivemos paralelamente os Brahmanes, depois os Janaístas, e por final o Budismo na Índia. Então, quando a gente fala Hindu, não nos referimos a todos os indianos, e sim a um núcleo específico. E os hindus herdeiros dos Vedas herdaram também esse esquema. E é incompreensível para nós um esquema de tempo tão dilatado, uma escala de tempo tão dilatada. Nós temos embaixo o Diva Yuga, que resume quatro eras básicas, que são os ciclos, aqui o Satya Yuga, o Treta Yuga, o Vapara Yuga e o Kali Yuga, que eu vou mencionar daqui a pouco, mais especificamente. Vocês podem observar que esse Diva Yuga de milhares e milhares de anos, dividido em quatro eras, é um pequeno trecho dentro de um Manvantara, de mais de 300 milhões milhões de anos, que é um pequeno, é Manvantara, quer dizer também Manvantara, que significa espaço entre Manus. Manus são seres que direcionam a evolução e o caminho de uma civilização, por exemplo. Existem os Manus globais, os cósmicos, os Manus locais. por exemplo, Moisés, Moisés foi um Manu local. E o Manvantara é esse espaço de tempo dentro de um Kalpa chamado Dia de Brahma, que são bilhões e bilhões de anos, 4,32 bilhões de anos, que é aproximadamente a idade do planeta Terra. E esse Kalpa é um pequeno trecho dentro de uma vida de Brahma, que é a chamada expansão e contração do universo. E tudo isso os hindus já conheciam e os egípcios também, porque vem um conhecimento pretérito Atlante, que, por sua vez, tinha uma interação natural com seres de outros orbes. Outros orbes principalmente do nosso sistema solar e alguns de outras estrelas de fora. Em vista disso, nós temos um rápido esquema que mostra como, por exemplo, o nosso sistema solar evolui a partir do Logos, com planetas que estão vivenciando o seu processo evolutivo no plano físico. No caso, a Terra cumpre a chamada quarta ronda planetária, onde a humanidade da Terra, por intermédio da evolução de sete raças raízes, a Atlante foi a quarta raça ária. Vamos adentrar a sexta raça raiz, onde cada humanidade, vamos dizer assim, é diferente da sua antecessora, inclusive com uma glândula a mais, com um sentido a mais a cada processo que se passa. Então, o ser humano da sexta raça raiz vai ser diferente do que nós temos hoje, assim como um planeta será diferente. Esse processo já começou. Como foi na Atlântida, como foi na Lemúria, o que hoje, por exemplo, está debaixo d'água, vai voltar a subir, o que hoje está acima d'água, grande parte vai afundar. Então, esse é um processo do próprio esquema evolutivo do planeta como ser vivo, a própria Terra como ser vivo, Terra Terra que nós conhecemos, mas que aí fora o planeta é conhecido por outros nomes, próprio Urântia, Shandit Omai, e assim por diante. Então, nós temos esse esquema geral para o nosso sistema solar, onde, dentro desse processo evolutivo físico, nós temos planetas físicos e a maioria não é mais físico. isso é um trabalho que você pode estudar na Doutrina Secreta de Blabatsky e Isis Semvel e nos esquemas de Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obióse. Muito bem, aqui nós temos os ciclos de descenso e ascensão evolutiva de um determinado planeta, como a Terra, por exemplo. A Terra, ela teve um processo de desenvolvimento no sentido descendente até chegar ao seu processo atual de evolução no plano físico, com a sua respectiva humanidade nossa, que evolui no plano físico. Então, nós temos aqui o esquema relativo a corpos muito sutis no chamado plano ou realidade do Atman, do Budi, do Manas ou mental superior, mental inferior, e eles sobem o segundo esquema até chegar ao esquema da Terra, que é esse aqui, é o quarto, a chamada quarta ronda planetária. Então, o nosso planeta já vivenciou um descenso vibracional para experimentação e nós temos hoje a Terra vivenciando o que já foi mente inferior, o planeta vibrando no astral, o planeta vibrando no etérico até vibrar no físico que é o momento atual do nosso planeta. Quando encerrarmos a quarta ronda planetária, ou seja, finalizarmos a sétima raça raiz, que vai ser a raça andrógena, futuramente, nós, o planeta, ele não existirá mais como corpo físico no sentido de sustentar a vida biológica, como acontece com a Lua hoje, que a Lua hoje já foi parecida com a Terra, como Marte também já foi, mas Marte é outro esquema evolutivo diferente da Terra, onde ainda tem vida lá. Então a Terra perderá o seu corpo físico e nós evoluiremos a partir da Terra astral, a Terra mental, do humano etérico, astral, mental, inferior, já na chamada quinta ronda planetária. Vênus, por exemplo, já apresenta esse tipo de evolução. Existe uma civilização em Vênus que não é mais física. Eles estão uma ronda à nossa frente de acordo com esse conhecimento. Lembrando que esse conhecimento vem desde Atlântida e veio de fora e que foi passando ao longo das eras até chegar aos dias de hoje de uma forma muito restrita e que está se abrindo agora. Tanto é verdade que há cinquenta anos atrás, por exemplo, só o núcleo pequeno de pessoas numa sociedade secreta dentro de um processo cerimonial ou ritualístico estudava esse tipo de coisa. Hoje estamos falando sobre isso numa palestra aberta e muito mais ainda na internet onde qualquer pessoa do mundo inteiro pode acessar isso numa live ou em qualquer outro trabalho no youtube por exemplo ou num site então a coisa está abrindo realmente abrindo guardadas as devidas proporções porque não pode abrir tudo evidentemente aquele que capta que tem a mente e a alma aberta para o processo avança compreende principalmente o que veio fazer aqui de onde veio para onde vai a partir desse momento você cria um caminho sem volta em termos evolutivos esse é o momento que a oportunidade está sendo dada à humanidade porque é na crise que você cresce e que infelizmente muitos não estão aproveitando e nem aproveitarão então muitos alertas nesse sentido são dados porque é um momento realmente de reformularmos o nosso real processo a nível mental e a nível alma então o planeta ele como ser vivo obedece também esse princípio que podemos exemplificar aqui voltando a Vênus se você chegar lá no plano físico não tem nada já teve hoje não tem nada como Marte já teve e hoje não tem nada mas em outras realidades existenciais outros patamares vibracionais nós temos vida ali há exemplo do que acontece com relação na história do planeta nos primórdios da criação da grande fraternidade branco universal a grande loja branca que é um processo que está acima do próprio karma acima do processo evolutivo do planeta gerenciado por seres excelsos alguns deles divinos por estar o marrom da nossa frente é aquela história eu sou você amanhã é isso enfim esse aqui é o atual esquema da terra o momento atual do sistema solar a partir do logos o logos o que que é é a manifestação da consciência divina em todos os sentidos por intermédio da estrela ou estrelas daquele sistema estelar ou seja o sol não é apenas uma bola de plasma no céu como a astrofísica coloca o sol uma estrela é muito mais que isso e era em cima disso que os antigos faziam os seus cultos solares então quando os egípcios olhavam para o sol se dirigiam ao sol veneravam o sol eles não veneravam o sol físico que é o que a egiptologia acredita por ser uma ciência ortodoxa estar na dependência justamente de comprovações experimentais repetições a partir de teorias que são comprovadamente em termos matemáticos então no aspecto mais amplo e mais profundo os egípcios como os incas os aztecas os maias os antecessores a eles na índia no egito era rá na índia suria se veneravam se trabalhavam a interligação relativa ao logo solar que é a manifestação crística e búdica em alto grau no nosso sistema que gerencia a evolução toda de um sistema solar e assim por diante nas estrelas que você vê na galáxia no universo etc não deixam de ser em outros níveis consciências veículos de manifestação de um processo puramente divino assim como nós somos somos a partir das nossas centelhas divinas muito bem então o momento do sistema solar é esse nós temos aqui o sistema de Vênus podem ver o número 5 aqui porque estão na quinta ronda aqui é a quarta ronda planetária e a Terra passando pelas etapas cumprindo a ronda atual no plano físico para depois avançar além físico isso acontece guardadas as devidas proporções e obedecendo o momento evolutivo de cada sistema estelar acontece com os nossos amigos chamados extraterrestres por isso que nós não podemos trabalhar ou estudar pesquisar ou conceber algo em relação a extraterrestre tá fazendo analogias com o que a gente conhece em cima de algo desconhecido tanto é que esse estudo começou há mais de 300 anos com a evolução industrial e de lá pra cá num conceito profundo de ciência e filosofia até hoje não se chegou à conclusão do conceito do que vem a ser conceito do que vem a ser ser humano se você não tem hoje de forma oficial em termos de pesquisa sem axômetros qualificar o que realmente é um ser humano como é que você vai concentrar um extraterrestre e eu falo isso pra justamente termos um cuidado bastante esmerado com respeito a esse tipo de assunto em vista que nós encontramos por aí na internet com muitas fantasias e devaneios onde muita gente embarca e quem passa isso está crente que está canalizando algo sério existe a necessidade de um filtro relativo a isso não aceitem qualquer coisa ah fulano vem de CIDES fulano faz isso faz aquilo faz aquilo outro isso aí tem um outro contexto também muito profundo e interessante porque se temos no nosso sistema solar hierarquias de altíssima estirpe evolutiva e espiritual muito além de Vênus que eu citei aqui as hierarquias de Saturno por exemplo pra onde Chico Xavier foi levado certa vez ele tem que sofrer uma preparação monstro de meses pra poder entrar na nave pra lá isso tem ele mesmo já falou algumas vezes Geraldo Lemos que conviveu com Chico cita isso isso aí tá escrito pra qualquer um ver se temos hierarquias que inclusive colaboraram muito com a implementação da vida humana no planeta Terra por que que hierarquias que vem de outros sistemas estelares e por exemplo que são vizinhos nossos Sirius Arcturus Aldebaran Aspleiades até de outras galáxias como Andrômeda por que que eles viriam aqui ensinar aplicar uma tecnologia ou um conhecimento ou uma cura que as hierarquias daqui fazem com o pé nas costas não tem muito sentido eu falo inclusive de hierarquias daqui não só do sistema solar hierarquias que comandam a evolução do nosso planeta em particular ou seja esse intercâmbio interestelar intergaláctico existe existe de lá pra cá e daqui pra lá mas é muito diferente muito mais profundo do que as pessoas pregam por aí imaginam por aí dentro de um cronograma de trabalho que a nossa limitação evolutiva não tem como conceber eu não vou me estender muito nesse ponto porque existe muito a colocar e eu vou tomar o tempo aqui do pessoal mas enfim continuando aqui de forma mais particular nós temos os esquemas dos níveis vibracionais nós temos por exemplo no mapa de baixo algo aproximado a configuração dos continentes que temos hoje a partir da queda Atlântide a partir do chamado dilúvio em que a ciência não aceita ainda no mapa de cima são dois mapas do livro de Scott Elliot especialista nesse tipo de cartografia nós temos um mapa do que foi Atlântida tá no seu último momento porque a Atlântida mesmo ela ia do planalto central do Brasil passando pela Amazônia oceano Atlântico norte da África sul da Europa o Mediterrâneo como o mar não existia até chegar ali na chamada meseta do Pamir noroeste da Índia Atlântida era isso tudo e depois cataclismas normais do processo geológico do planeta aconteceram e o último cataclisma que afundou Poseidones que foi resultante da ação humana ali uma vez que os Atlântides manipulavam uma tecnologia muito mais avançada que a nossa então na mudança de raça enquanto uma vai lentamente decaindo essa escala de tempo é muito grande e outra vai surgindo vai avançando elas coexistem por um tempo até uma predominar em relação a outra e a outra cair bastante e existe por conta disso uma mudança significativa como já foi dito aqui no ser humano da raça seguinte em relação a raça anterior e da configuração geomorfológica do planeta hoje você vê remanescentes da Atlântida no alto Himalaia você vê que as pessoas lá são bem diferentes inclusive do asiático em geral você vê remanescentes da Atlântida entre os índios brasileiros incas maias tribos norte-americanas que dominaram o planeta e hoje tem uma interação enorme com a natureza nos ensinam muito mas que estiveram predominantes no planeta em outro tempo e com o tempo eles vão se reduzindo inclusive em termos sociais em termos de avanço e temos hoje perdão a predominância da quinta raça a raça branca que foi ao longo da história está sendo a mais belicista de todas isso aí é um apanhado geral em termos geológicos da Atlântida e aqui temos a roda dos yugas ligados a eras astrológicas o que é yuga? o querido amigo Ivan pediu para falar sobre kali yuga então vamos falar sobre os yugas rapidamente até chegar no kali yuga yuga é um termo védico que quer dizer era e dentro do rig veda que é o quarto livro dos vedas temos um capítulo que estuda justamente as eras os ciclos evolutivos do planeta e consequentemente da humanidade e a cada ciclo completo de quatro yugas ou quatro eras você tem um salto na espiral dependendo do nível consencial da humanidade para cada yuga ela vai vivenciar de uma forma aprazível ou nefasta aquele yuga de acordo com a potencialidade vibracional que aquele yuga oferece de acordo obviamente com o momento e ponto orbital do sistema solar em torno do centro galáctico não somente esse movimento em torno do centro galáctico mas também um movimento que sobe e desce acompanhando esse outro movimento movimento senoidal em que o nosso sistema solar junto com outras estrelas atravessam o equador galáctico que é composto por uma concentração de gás e poeira muito grande que filtra em muito a energia e a luz que vem do centro da galáxia que é esse momento de Kaliuga quanto menos luz mais trevas trevas é o que? a ausência de luz você tem um patamar baixo que por afinidade vibracional dependendo do seu estado consciencial interior individual ou coletivo vai atrair elementos afins em termos vibracionais então pensamentos palavras e ações criam formas de pensamento que vão atrair respectivamente vibrações afins esse é o principal ponto em relação que Jesus Cristo disse com relação ao orai vigiai então temos a roda dos yugas que obedece isso tudo obedece a movimento astronômico aqui além do giro em torno da galáxia como uma civilização antiga ia conhecer isso como também do movimento precessional da precessão de equinócios que a precessão de equinócios é um movimento que a terra faz onde ela tem esse ângulo de inclinação em relação ao plano orbital e a cada 25.921 anos ela dá uma volta completa como um pêndulo a cada dois mil anos esse eixo aponta para uma estrela polar norte ou sul que no ocultismo vedanta e egípcio é chamado de olho de druva e as influências de uma estrela polar são enormes porque penetram nos polos do planeta e alimentam o processo geomagnético do planeta e as camadas vibracionais intraterrenas e a cada dois mil anos essa estrela polar muda até fechar o ciclo completo e temos a precessão de equinócios por conta disso o movimento é precessional ou retrógrado porque ele é anti-horário em relação ao movimento da terra em torno do sol por isso que se chama precessão e por causa da precessão a cada dois mil anos aproximadamente dois mil cento e vinte anos você tem um signo uma constelação zodiacal nascendo no horizonte diferente em 21 de março dia do equinócio a cada dois mil cento e vinte anos então tivemos há pouco tempo atrás o sol nascendo nos últimos graus de peixes e não de áreas a maestrologia ela diz que quem nasce em 21 de março é ariano a astrologia diz mas se você olhar para o céu a astronomia diz outra coisa eu não estou dizendo que a astrologia esteja errada porque ela lida com arquétipos não lida com posicionamentos planetários mas ao mesmo tempo nós encontramos um signo zodiacal diferente a cada dois mil cento e vinte anos estamos hoje entrando na cúspide de aquário quando você olha no horizonte o sol nascendo em 21 de março aí você volta no tempo você vai entender por que que no antigo Egito existia uma época de culto ao touro-ápis por que? era a era de touro em 21 de março se observava a constelação de touro no céu dois mil anos se passaram como o Egito é uma civilização milenar para lá de milenar o culto do touro-ápis foi substituído pelo culto do carneiro Amon vide avenida das esfinges que liga o templo de Karnak ao templo de Luxor e o culto a Amon cuja representação é carneiro é por causa da era de Ares você vê isso tudo no zodíaco de Dêndera que em verdade o próprio zodíaco de Dêndera ele predispõe uma datação futura por incrível que pareça mas é um céu de 10.500 a.C. poxa mas o Egito não tem só 3.000 a.C. 3.000 e pouco as pirâmides foram construídas por movimento braçal de escravos em 2.500 a.C. aí tem certas coisas que não dá para engolir mas eu não vou entrar vamos fazer se você quiser uma palestra só sobre isso que é muito interessante vou entrar nesse detalhe agora em cima dos yugas nós temos as chamadas que os gregos chamavam de idade do ouro ou idade de ouro idade de prata idade de cobre idade de ferro pelo patamar vibracional os vedas chamavam a idade de ouro de satya yuga a idade de prata de treta yuga a idade de cobre de vapara yuga e a idade que nós estamos atravessando o nível mais baixo e denso vibracional por isso que você encontra também essa balbúrdia por aí já há muito tempo é o kali yuga ou melhor a kali yuga idade do ferro kali que remete a deusa da mitologia hindu kali no seu aspecto negativo inquisidor kali ma porque existe a kali durga que é o aspecto positivo de kali então nós temos aqui trechos originais do rigueda que falam sobre isso em sânscrito antigo arcaico que é o chamado sânscrito sagrado ou devanagari escrita dos devas dos deuses aqui nós temos a figura de kali né aqui do lado esquerdo nós temos kali com o pé sobre shiva não que ela tenha derrotado shiva ela aproveita a situação de shiva adormecido shiva está dormindo porque shiva é o terceiro aspecto da trindade hindu shiva é a austeridade é o senhor da severidade da meditação né e shiva quando acordar pelo mito hindu ele vai ver o mundo do jeito que está ele vai pegar o seu tridente que é o trichula e vai espanar não vai querer saber quem está pela frente e nesse momento quando shiva abrir um olho kali que não é boba vai tirando o seu pezinho devagar de cima de shiva e vai fazer como o antigo desenho animado leão da montanha fazia saída pela direita e shiva acorda e nós estamos nesse momento onde kali está dançando os seus passos finais sobre shiva e shiva está prestes a acordar pode ser que ele acorde em 2027 não sei eu não quero dar datas mas estamos perto desse processo que é um mito para lá de milenar da índia nós encontramos a mesma coisa no antigo egito em relação a horus quando ele combate sete por ter matado os íris isso aí também é um mito muito interessante que vale a pena depois com calma a gente ver então esse simbolismo resulta no que no oriente eles chamam de calque avatara aqui a gente chama pela bíblia pelos escritos sagrados ocidentais de o homem do cavalo branco ou os quatro cavaleiros do apocalipse lá eles chamam de calque é o calque avatara que vem no cavalo branco que é a encarnação final do deus hindu Vishnu a última encarnação de Vishnu ou seja o último avatar de Vishnu foi Krishna na índia isso tem mais de seis mil anos está previsto para vir pela última vez neste final de ciclo como um cometa resplandecente e armado com uma espada símbolo da justiça aterrorizante para provocar a aniquilação dos homens e mulheres entregues a barbárie selvagens e perversos nesse período final do Kali Yuga isso está no Sri das Avatara Totra décimo Shloka Shloka é tipo um versículo então guardando as devidas proporções de leitura isso foi escrito há aproximadamente oito mil anos evidentemente que trazendo para o entendimento atual nós vemos sob uma outra ótica isso tudo acontecendo e realmente isso é bastante impressionante nós vemos coisas acontecendo que estão escritas há oito mil anos num livro como Riga e Veda continuando Kali Yuga de acordo com a crença hindu o tempo universal é composto de quatro grandes períodos ou Yugas que são as eras o Satya Yuga não vamos levar em consideração a escala de tempo porque existe muita controvérsia em termos de escala de tempo com relação aos Yugas é bem provável que seja uma escala bem menor do que está sendo apresentado aqui mas independente disso a essência vale Satya Yuga o ser humano viveria em torno de 100 mil anos e com uma estatura de cerca de 10,5 metros de altura a sabedoria domina a criação no Satya Yuga você encontra nas escrituras sagradas as passagens dos deuses entre aspas convivendo com os homens aqui ou seja seres que incorporam seres que vivenciam em seres que transmitem o chamado espírito da verdade a união real com o Logos com o Divino e as pessoas em geral desse período são almas preparadas para receber direto da fonte esses ensinamentos de práticas evolutivas tanto que na Idade de Ouro numa Idade de Ouro não existe a necessidade de escrita é tudo tão claro tudo tão óbvio e tudo tão assimilado que não existe a necessidade de comprovação é aquela é aquela questão que cada um de nós em determinados momentos simplesmente sabe aquilo todo mundo já passou por isso e ainda passa aquele conhecimento aquela coisa eu não precisei aprender em lugar nenhum não precisei ler não preciso estudar aquilo ali eu sei como é que eu sei aquilo aquilo pra mim é natural é uma conexão de alma e de mente no nível mente não no sentido intelectual mente como Hermes Trimedias falou ser integral a grande mente ligação com a mente superior com o cosmos direta então você não precisa resolver equação perdão você não precisa resolver equação pra chegar no resultado aquilo ali é óbvio pra você então imagine uma sociedade inteira uma humanidade inteira nesse nível isso é uma idade de ouro onde os deuses conviviam com os homens que é o jardim do Éden ou como a mitologia grega coloca o jardim das espéredes onde maçãs douradas brotavam da árvore ao contrário do que você vê na bíblia no mito grego você podia comer fartamente a maçã porque você tinha condições pra isso até que chegou um momento de queda onde uma outra maçã foi fericida e são expulsos do paraíso são expulsos do Éden são expulsos do jardim das espéredes dependendo do mito e da civilização você tem a mesma coisa contra a ótica então no planeta teve realmente uma idade assim e isso é interessante porque nos faz pensar poxa nem sempre o planeta ele foi um palco de tentativa e erro de expiação de karma nem sempre foi um planeta de expiação embora o nível vibracional do planeta como ser vivo não era muito diferente de hoje mas é aquela história o planeta é maravilhoso né ó senhor disse o anjo por que que um planeta fantástico não sabe ainda a humanidade que eu vou pôr ali então dentro desse aspecto vamos passar realmente já começou o processo de uma mudança vibracional definitiva do planeta como ser vivo cuja escala de vida de tempo é incomensuravelmente maior do que a nossa agora nós como ser humano seres humanos no período antediluviano tivemos uma escala de vida bem diferente do que temos hoje aquela história que vemos na bíblia noé começou a construir a arca com 600 anos de idade matusalém morreu com quase mil e assim por diante enoque ezequiel elias viveram isso tudo mesmo talvez até mais a escala era diferente porque após o dilúvio a mudança foi radical e antes tudo era gigante quase tudo existiu realmente uma outra humanidade uma outra terra outros princípios etc etc que passaram por essas eras aqui o patamar vibracional com o tempo desce quando não existe mais ambiência os chamados deuses se recolhem para suas origens mas aquela energia aquele conceito aquela filosofia aquela prática ainda está muito enraizada no planeta é o treta yuga os seres humanos ficam ali geralmente menores perdão com seus predecessores da era do satyuga a agricultura trabalho e mineração tornam-se existentes existentes e necessárias porque antes não precisava a duração média da vida dos seres humanos é de cerca de mil a dez mil anos de altura atinge até sete metros no geral passado mais milhares e milhares de anos o processo cai segundo o Higveda nós temos os vapara yuga que significa dois pares ou depois de dois é quando surgem os dois gêneros quando Eva é retirada de Adão nesta era as pessoas ficam contaminadas com qualidades tamásicas tamásico vem de tamas que é um termo ligado a matéria a questão telúrica e não são tão fortes quanto seus antepassados as doenças tornam-se desenfreadas os seres humanos estão descontentes e lutam uns contra os outros e surgem as guerras os Vedas são divididos em quatro partes e as pessoas ainda possuem características de juventude na velhice a vida média dos seres humanos dos seres humanos decresce novamente e fica em torno de apenas poucos séculos com a sua estatura agora menor de três metros e meio isso é o processo que vemos antes de Luviana até Kali Yuga que é o que a gente ainda está vivendo Idade do Ferro é a era final de todo o grande ciclo é a era das trevas e da ignorância da luxúria e da permissividade as pessoas se tornam corruptas e pecadoras e carecem de virtudes todas se tornam escravos de suas paixões da lascivia luxúria e são quase animais em comparação aos seus antepassados mais antigos no Satya Yuga a sociedade cai em desordem as pessoas se tornam mentirosas imbecilizadas e hipócritas o conhecimento e a sabedoria se perdem e as escrituras são destruídas os seres humanos comem comida proibida e contaminada e se envolvem em práticas sexuais pecaminosas sem nenhuma restrição o ambiente é altamente poluído a água e os alimentos tornam-se escassos a natureza o feminino o sagrado feminino é completamente degradada a abundância é fortemente diminuída as famílias as famílias tornam-se inexistentes o período de vida das pessoas é de apenas 80 anos em raras exceções em meio a uma série de doenças e a estatura média é de apenas 1,75 até o final do Ayuca lembrando que esse texto é de 8 mil anos parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã ou assistindo o Bom Dia Rio o Bom Dia sabe sei lá do que ou o Jornal Nacional tá cuja veiculação de desgraça em determinados horários não só da Globo mais na Minigeral é proposital não vamos entrar nesse aspecto agora porque não vai dar tempo tem um monte de aspecto que eu queria entrar mas não vai dar tempo tá rindo hein então dentro desse processo que a gente estava vendo vamos ter uma particularidade aqui dos gigantes os Anakin em Sumério o George Lucas colocou o nome no Guerra das Estrelas de Anakin Skywalker não é à toa o gigante a partir dos Nephilim Conan Bárbaro foi um deles não que o Conan tenha existido mas gente como ele existiu período antes de Luviano em relação aos Sumérios temos aqui exemplos nos relevos de elementos desproporcionais em relação ao ser humano de hoje convivendo chamados gigantes e isso realmente existiu essa figura também é muito interessante do lado esquerdo nós temos Quetzalcoatl a serpente emplumada dos Astecas dos Maias os Maias chamavam de Cucucan os Astecas de Quetzalcoatl essa divindade vocês podem observar do lado direito um relevo praticamente idêntico referente ao deus Baal da Assíria da Suméria da Mesopotâmia em geral até Rimô então como é que temos elementos praticamente idênticos em dois extremos do planeta ou seja algo anterior pretérita a nossa civilização existiu e que teve domínio global com toda a certeza além de outros elementos então aqui na Bíblia esta palavra refere-se aos filhos de Elohim os valentes e heróis da antiguidade como relata o livro Gênesis 6.4 havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Elohim adentraram as filhas dos homens e delas geraram filhos estes eram os valentes que houve na antiguidade os homens de fama lembrando que a palavra Elohim em hebraico está no plural e significa deuses e deusas trazendo a referência lógica e clara de onde surgiram os Nefilim Nefilim portanto é um grupo de Elohim que se rebelaram adquirindo o epiteto que corretamente significa os deuses desertores os deuses desertores os gigantes são o resultado de uma união entre duas espécies seres que foram alterados geneticamente devido a compatibilidade entre mulheres humanas e os Nefilim na bíblia podemos identificar alguns dos descendentes dos Nefilim na terra por serem antigos governantes como aponta o livro de Números também vimos ali os Nefilim isto é os filhos de Enoch que também são descendentes de Nefilim éramos aos nossos olhos como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos no livro de Números temos uma referência da genealogia dos Nefilim entre os homens e também o local onde habitavam e subindo agora o Negev vieram até o Hebron onde estavam Aiman, Sasai e Talmai filhos de Enoch ora Hebron foi identificado sete anos antes de Zoan no Egito já no livro de Teoronômio podemos conhecer um pouco das características físicas dos Nefilim um povo grande e alto filhos dos Anakim que tu conheceste e dos quais tenho ouvido dizer quem poderá resistir aos filhos de Enoch neste versículo há uma segunda referência aos filhos de Deus onde são chamados de Anakim palavra Anakim origem da palavra Anunnaki do idioma sumério que significa aqueles que do céu desceram à terra e que corroboram o versículo bíblico com as narrativas sumérias e mesopotâmicas como a hipopéia de Atra Assis e hoje em dia há quem estude isso e levante a hipótese que foram esses gigantes específicos desse texto que ajudaram a construir as pirâmides que são muito mais antigas do que a egiptologia oficial coloca muito bem aqui nós temos uma tábua em cuneiforme da relação de deuses de reis sumérios o interessante e que a ciência não comprova mas também não desmente ela não quer entrar nesse aspecto é que na linha divisória central ali aquilo ali é o dilúvio antes o rei sumério que viveu mais tempo que governou mais tempo governou por 43 mil anos e a ciência não desmente isso agora não tem obviamente como afirmar pesquisar explicar o porquê os do lado direito depois do dilúvio governaram e viveram na mesma escala de tempo que nós temos hoje outro processo interessante falamos no dilúvio o gênese hebreu que é considerado mito pelos historiadores você quer conhecer a história da humanidade pesquise mitologia estude mitologia e obviamente traga as devidas proporções não ipsilíteres daquele processo mitológico seja ele onde for inclusive encontraremos elementos comuns de mitologias diferentes Deus criadão e Eva Eva gera Caim e Abel Eva gera Sete deixa eu voltar aqui Caim mata Abel e se afasta de seus pais Eva gera Sete Sete a linhagem de Sete e a linhagem de Caim originam descendências paralelas o relato hebreu fala de um cataclismo universal em todo o planeta um total de 270 relatos sobre o dilúvio relato histórico chinês considerado mito pelos historiadores os três augustos ensinam imperadores oito na bíblia você tem que somente oito pessoas entraram na arca ginastia chinesa tem chinesas tem sempre início com oito pessoas e nós encontramos aqui as referências em chinês de Cão Jafé e Sem a palavra barco no idioma chinês é composta por três palavras vaso o número oito e pessoas criadores do taoísmo mito chinês segundo os historiadores os seres iluminados oito os oito imortais cruzam o mar ali nós vemos a figura do pessoal num barco isso é simbólico simbologia igual a da bíblia com respeito a atravessar um grande mar registro histórico egípcio interpretado erroneamente pelos egiptólogos aqui egiptólogos é entre aspas mesmo você tem doze reis do alto egito até chegar a narmer da placa de narmer ou merenés ou menés que na verdade é manu tá e raal vindo de orospeu você tem as tábuas hoje tá tudo lá no museu do cairo tá você tem é narmer que seria uma transgência de interação de noé e raal de caim paleta de narmer unificador do alto e baixo egito você encontra na paleta de narmer referências alusivas que podem ser interpretadas aí é que temos que ter o cuidado com interpretações o que pode ser a arca ou seja você tem elementos no mundo inteiro que convergem pro mesmo fato histórico ou mesmo evento planetário nas mitologias das civilizações aqui a escala de tempo relação a isso essa esse powerpoint essa palestra tá aqui no desktop de vocês quem quiser pegar quem quiser adquirir é só ir lá e copiar né e aqui as referências físicas dessa época né obeliscos lajes ornamentos ornamentos de pedra que só essa daqui pesa duas mil duas mil toneladas isso aqui em Baalbek no Líbano isso aqui é uma estrutura antediluviana em que o templo de Júpiter pelos romanos foi construído depois quando você chega lá as ruínas do templo de Júpiter são enormes é um templo magnífico mas ele foi construído em cima dessa laje muito mais antiga olha o comprimento dessa pedra como é que levantaram uma pedra dessas e colocaram ali não se sabe olha que é a escala da pessoa e aqui o belisco inacabado maior do mundo tudo em Baalbek mais de 30 guindastes modernos não conseguem mover a pedra quanto mais levantar nós encontramos aqui elementos também comuns no antigo Afeganistão antiga Creta antiga Turquia e antigo Egito elementos muito similares só mudam um detalhe ou outro de acordo com a cultura local o belisco inacabado no Egito obedecendo ao mesmo princípio essa foto quando eu estive lá eu tirei que é o belisco dentro do templo de Karnak da rainha Hatshepsut são 40 metros de belisco é mais alto que o Cristo Redentor que tem 38 como eles fizeram isso cortar a pedra gravar os hieróglifos porque os hieróglifos são perfeitos não tem como um artesão reproduzir duas figuras de forma perfeita em granito rosa uma rocha única uma peça única em granito rosa onde da pedreira mais de 400 quilômetros de distância do local é cortada gravada erguida colocada no barco admitindo se foi um barco levado para o local erigido assentado em menos de 3 meses hoje em dia a gente não faz isso em menos de 3 meses isso reinado início da 18ª dinastia do antigo egito 18ª dinastia do antigo egito ou seja 17 dinastias precederam a 18ª isso em 1400 aproximadamente antes de Cristo tem 3.450 3.450 anos isso aí em termos de história egípcia é recente o Egito é um negócio tão maluco que a rainha Cleópatra a sétima aquela do Marco Antônio ela está mais próxima no tempo de nós do que no início das primeiras dinastias do Egito a escala no antigo Egito sugere outras coisas essa foto não foi eu que tirei mas eu estive nesse lugar e algo interessante é que nenhum artesão consegue fazer em granito uma estátua com aspectos fisionômicos simplesmente perfeitos matematicamente simétricos não tem artesão que faça isso não se sabe como isso foi feito a escala é perfeita assim como o templo de Luxor além de outros templos no Egito passar alguns rápido aqui rapidamente os próprios símbolos hieroglíficos hieroglíficos eles não são simplesmente desenhados eles tem uma escala dentro da matemática e geometria sagrada como por exemplo o chat que é o olho de Horus direito e esquerdo essa é toda a matemática envolvida para você fazer isso por isso que é um símbolo que atrai energia e mexe com a psique do ser humano como outros símbolos que estejam dentro desse padrão matemático de geometria sagrada ele vai além da questão física em Rotepe que era o Leonardo da Vinci da época vizir do farol Djoser segunda dinastia quem levantou a pirâmide de Saqqara e aí o farol Djoser e aqui algo realmente muito interessante em relação ao chamado deus Hnum o deus Hnum no antigo Egito era considerado o deus a divindade responsável arquetípico pelas águas primordiais da criação como nós vemos na bíblia exatamente a mesma coisa teve um período de seca no Egito que o farol não entendeu e pediu para em Rotepe se entrevistar com a divindade que morava dentro da montanha no sul do Egito agora você se entrevistar com uma divindade que mora dentro de uma montanha tem alguma coisa aí né muito bem e ele foi indagado e deus Hnum respondeu vocês não estão fazendo mais cultos para mim então eu sequei o Nilo ah não seja por isso nós vamos reativar os seus templos e o faraó fez isso imediatamente e por incrível que pareça o Nilo encheu novamente depois de sete anos de seca e isso está registrado numa estela no sul do Egito e que é o período de seca provavelmente da entrada de José no Egito e o seu sonho vocês já devem ter visto essa passagem bíblica a respeito do sonho de José que expôs ao faraó as sete vacas gordas nós temos isso em estela registrado sob uma outra ótica mas é a mesma coisa e o interessante é que o deus Hnum muito agradecido ofereceu a arte e a ciência mais importante do antigo Egito que o egípcio podia ter ou seja em Hotep passou a ser conhecedor da arte de moldar a pedra o que é a arte de moldar a pedra não é pegar para qualquer pedrinha e moldar não é você fazer isso em granito e diurita a forma que você quiser a diurita é a pedra mais dura do mundo e ele fazia o que queria com diurita ou seja foi ofertada em Hotep tecnologia alta tecnologia o que Hotep fazia com a pedra nós não fazemos hoje com diurita isso tudo no museu do Cário eu vi ainda brilhando bem polida de dois mil ou mais antes de Cristo ânforas pratos vasos em diurita totalmente funcionais como é que eles vão fazer aquele furo obedecendo o contorno da ânfora por dentro a única coisa que faz isso é diamante e assim mesmo guardadas as devidas proporções os egípcios não usavam diamante então em Hotep foi um dos poucos que conseguiu a maior ciência e arte que se podia ter no antigo Egito ofertada pela divindade Renum que era a arte de moldar a pedra diurita principalmente aqui as várias faces de Achenatan por que eu estou colocando isso aqui porque vocês podem ver que depois do processo iniciático que ele passou perante Atom ele foi representado de uma forma diferenciada parece um ET mas a Achenatan era uma pessoa com uma fisionomia normal mas a única questão muito interessante era o crânio alongado que a família dele tinha e ele foi considerado até mesmo pela egyptologia oficial como pertencente a última dinastia dos deuses do Egito onde ele passou a ser retratado nos extremos bem diferente do que ele realmente era e aqui Tutankham obedecendo ao mesmo princípio genético trazia o crânio alongado de forma natural e não forçada como em alguns lugares do mundo principalmente na África você faz aqui outra coisa interessante aqui é um mapa do do planalto de Nazca no Peru com as linhas de Nazca e os desenhos isso aqui é uma prova que faz a gente de bobo o tempo todo aqui é um desenho mais específico sobre as linhas de Nazca observem esse radiante aqui é literalmente o mesmo radiante que foi colocado na placa de ouro que foi na Voyager isso aqui é um desenho relativo o homem a mulher a terra como terceiro planeta a partir do sol a nave saindo daqui nessa trajetória que passa entre o chupro e Saturno e é arremessada aproveitando a gravidade de Saturno pelo fenômeno que a NASA astronautica de uma forma geral chama de swing by é lançada para fora do sistema solar e hoje está aí vagando já saiu do sistema solar está em espaço profundo interestelar trazendo as linhas da linha de Nazca aqui ou seja esses caras sabem de muita coisa e tratam o público como idiota e isso está claro é só você pesquisar um pouco mais hoje em dia é mais fácil tem muita coisa boa na internet mas você tem que filtrar porque tem muita papagaiada também e aqui o disco isso aqui é na Voyager mesmo o disco de ouro contendo o mesmo radiante do outro lado da Voyager aquela figura que vocês viram anteriormente está aqui aqui a cidadela de Pumapunco do lado do portal da porta do sol de Tiahuanaco aqui na Bolívia uma cidadela eu estou para ir lá a qualquer momento essa cidadela aí é toda em diurita ou seja não é apenas agora uma ânfora é uma cidade inteira em diurita com esse tipo de detalhe furos perfeitos milimétricos em diurita não se sabe como fez isso o que que faz uma suástica que é de origem indo-tibetana no planalto boliviano onde teoricamente essa cidade é antidiluviana e isso aqui é que é muito interessante a análise do corte das pedras em laboratório a análise microscópica dos cortes não se sabe como é que foi cortada aquela diurita porque aqui tem a marca a assinatura microscópica do corte antigo que é diferente da assinatura por laser que é diferente da assinatura por diamante que é diferente por assinatura por água ou seja a assinatura microscópica original do corte das pedras não tem nada a ver com essas outras então não se sabe como foram cortadas essas pedras ainda por uma pouco aqui um esquema que já fizeram uma maquete do que era a cidade a beira do Titicaca aqui lembram quando eu falei do Kalki Avatara para fechar a palestra de hoje essa é a visão hindu do Kalki Avatara os hindus esperam para breve o Kalki Avatara os tibetanos e algumas sociedades secretas de base oriental pelo planeta esperam o Buda Maitreya o Islã aguarda para qualquer momento o Genro de Maomé irmão do imã Hussein lá no oriente lá no mundo árabe existe uma peregrinação monstro que só equivale a peregrinação ao monte Kailash que é onde Shiva mora no Himalaia para o túmulo do irmão Hussein mas o mundo islâmico aguarda a volta do irmão Mardi que para eles vai levar o mundo muçulmano ao ícone no planeta mas não é isso é outra coisa mas os sufis sabem muito bem o que é tem a mesma conotação do que a gente está apresentando até então em Israel estão aguardando a vinda do Meshach do Messias que vai aparecer após a terceira reconstrução do templo original onde a mesquita de Aulaxa se bem que essa não é a mesquita a mesquita de Aulaxa fica do lado esse aí é o chamado domo da rocha tudo isso construído em cima do antigo templo de Jerusalém o mundo cristão aguarda a segunda vinda do Cristo os templários aguardavam com a incursão do Brasil no Brasil perdão nas Américas em geral mas no Brasil por isso que o Brasil é um país templário o chamado advento do quinto império isso foi trabalhado por Luiz Camões padre Antônio Vieira Agostinho da Silva Fernando Pessoa com respeito ao ideal templário principalmente Portugal Brasil que desde que o Brasil foi unido a reino junto com Algarve reino unido a Portugal e Algarve toda a estrutura passou a ser única no mundo espiritual o anjo por exemplo custódio de Portugal passou a ser o anjo custódio do Brasil que é Arcanjo Miguel que vem desde a batalha de Oric de Afonso Henrique isso é uma outra história também que eu gostaria de contar mas não vai dar tempo inclusive essa foto eu tirei dessa cruz templária no templo de Isis no Egito na ilha de Filho aquilo aquilo que eu já comentei com vocês o esquema evolutivo tá das sete sub-raças para a quarta ronda planetária nós estamos agora aqui na quinta sub-raça da quinta raça para depois adentrarmos a sexta raça e por final a sétima e fecharmos o ciclo de evolução monádica tá onde com o tempo você vai ter mais acesso a sua mona da sua centelha divina embora muitos hoje já estejam mais adiantados com respeito a isso justamente por causa da transação planetária que nós estamos atravessando esse trabalho principalmente interior é necessário no aumento da nossa frequência vibracional que é realmente a única coisa que vai nos tirar dessa como eu costumo dizer infelizmente tem muita gente que põe muita fé nas frotas ufológicas as frotas de extraterrestres que vem aqui no projeto de evacuação mundial recolher para sua nave pessoas grupos etc aí leva aquele grupo ali para observar o pau quebrar aqui embaixo de camarote lá em órbita aí vamos pensar tá tudo bem qual foi o mérito que aquele grupo teve para isso é assim que realmente a coisa funciona não não é assim que a coisa funciona você vai esperar a frota de nave sentadinho você vai esperar anjos hierarquias angélicas que vem aqui te tirar dessa vai esperar sentadinho os mestres ascensos da grande fraternidade branca você vai esperar sentadinho porque isso não funciona dessa forma eles nos inspiram nos ajudam nos orientam estão sempre ali mas eles não vão fazer o trabalho que cabe a cada um de nós fazer primeiramente conosco mesmo e com relação a quem nos procura ao nosso próximo a ajuda a transmissão desses processos e ao cuidado com isso então dentro até de um processo de elevação o ser humano normal entre aspas hoje dito profano predomínio dos chakras inferiores nefesh a serpente na cruz como valor matemático nefesh é um termo cabalístico hebraico para nível de alma nível de alma do cara de nefesh o sonho de consumo dele é ter o carro do ano é mulher desculpa em bunda carnaval chope etc para ele isso é o máximo resolver as suas satisfações seus prazeres caprichos desejos etc não está nem aí para outras coisas ou outras coisas são fantasia ou algo que ele considera inalcançável porque ele não quer sair da zona de conforto dele esse é um nefesh é um nível de alma com esse patamar vibracional o nefesh ele passa com o tempo e é um upgrade de cima para baixo quando num determinado momento ele atenta para algo superior mas ainda não quer se desfazer do galho que ele está agarrado que é chamado ruach ruach na cabalá quer dizer alento sopro de vida ele se permite receber um influxo divino da mesma forma que Isis soprou nas narinas de Osíris para que ele voltasse a vida para que em ruach você comece a viver em vez de sobreviver e a partir daí você chega ao nível do iniciado quando você alinha todo o processo alinhamento do antacarona antacarana chakras inferiores e superiores o que que é isso? como eu tenho sempre dito em live são as três que o Platão aprendeu no Egito as três mentes de Platão a mente que pensa a mente que sente e a mente que age dentro da mente que pensa a mente que fala o que significa isso? significa que é preciso aprender a centralizar isso ou seja você ser coerente porque não adianta nada você fazer busca por maior que seja a sua busca por maior que seja a sua ligação com o mundo espiritual com seus mentores guias protetores com os seus exercícios com tudo aquilo que você acredita com tudo aquilo que é convicção para você inclusive extraterrestre tudo, tudo que você imaginar num caminho de evolução interior nada disso vai adiantar ou vai adiantar muito pouco enquanto você pensar uma coisa falar outra sentir outra e agir de outra você não está sendo honesto consigo mesmo e quantas vezes a gente se pega pensando uma coisa perdão pensando uma coisa falando outra enquanto sente outra no final a gente age de outra forma não vai te levar a lugar nenhum por mais erudito ou espiritualista que você seja ou cientista ou artista ou filósofo você está trabalhando na matéria no 1% e não permitindo que os 99% do verdadeiro universo inundem sua vida em luz e esse é o ponto crucial para a transição de eras no momento essa chamada de consciência e essa quebra de paradigma quebra de paradigma é extremamente necessário e é muito difícil porque nós somos condicionados a muita coisa por exemplo dor e sofrimento a dor é inevitável como diziam os hindus mas o sofrimento é opcional você alimenta aquilo ou não a dor é temporária mas a vitória é eterna a dor você tem que passar por ela mas sabe que ela é temporária e você sofre geralmente por conta de perda como é que você pode perder o que você jamais teve o que nunca foi seu então é um paradigma difícil mas fundamental para essa transição de eras esse é o verdadeiro desapego não é deixar de você não é você deixar de ser quem você é muito pelo contrário é você se descobrir quem você realmente é e ser você cada vez mais o tempo todo isso vale para os dois lados porque o divino detesta em cima do muro você quer ser ruim seja não seja ruim seja péssimo faça direito se você quer ser bom não seja seja ótimo mas faça direito pare de fazer as coisas pela metade na sua vida que é isso aqui você chega ao terceiro nível que é o adepto está completamente centrado por isso o símbolo é um triângulo que entrelaça no outro quem é em verdade são dois tetraedros perfazendo um Merkabah ou uma estrela de seis pontas tridimensional como é que está o horário já devo ter ultrapassado já estamos em outro Yuga vamos lá rapidamente então vamos lá para daqui para frente atentar justamente para esse tipo de coisa você veio de uma vida passada com atos benéficos você cria um karma eles vão produzir um bom ambiente para você hoje ou se você hoje tem atos benéficos não basta pensar não basta sentir tem que ir lá e fazer estamos no plano físico plano físico é atitude então se você tem atos benéficos você está produzindo para uma próxima vida bons ambientes para você viver se você comete atos prejudiciais vão produzir um karma e você não vai viver num ambiente legal futuramente e assim por diante aspirações e desejos produzem capacidade maus pensamentos bons pensamentos bom e firme caráter maus pensamentos mau e fraco caráter êxitos contínuos entusiasmo fracassos contínuos pessimismo experiências nobres sabedoria experiências dolorosas consciência de ação atos de serviço ao próximo sã espiritualidade questão é arregaçar a manga então nesse momento de transição planetária ainda mais dentro da configuração astrológica breve daqui a poucos anos é uma atitude cada um no seu ritmo uma sugestão para começar a mudar sua vida seus valores seus princípios eu vou encerrar com isso aqui são as iniciações isso aqui é muito interessante porque tem muita gente aí fazendo cursinho de final de semana que promete ao final do cursinho um diploma de mestre ascensionado e participante da grande fraternidade branca eu não estou brincando não eu já vi isso anunciado por aí alguém quem viu isso por aí alguém viu isso por aí então eu vou dar uma dica para vocês depois para vocês procurarem e comprovar o que eu estou dizendo está cheio de internet diga isso faça os graus a distância é a d ensino a distância ensino a distância até vai mas peraí iniciação a distância e outros elementos mas hoje está assim né eu vi já algumas vezes anúncio iniciação da ativação ao Merkabah veículo de luz pelo método XYZ final de semana com diploma eu ofereço ativação de Merkabah no meu espaço a última turma que eu tive dentro do método do Hurtag cabalista do livro as chaves de Anok com ancoramento iniciação obedecendo 21 dias de intervalo entre um e outro a última turma eu tive 30 pessoas e ao final da turma eram 4 dois anos em meio de trabalho e não dois dias então eu acho eu considero estou até extrapolando aqui que o indivíduo que oferece isso tinha que ser no mínimo preso tinha que estar em cana que oferece reiki 1, 2, 3 mais mestrado num final de semana ou dois e talvez nem seja iniciado em reiki se o indivíduo pensa que foi iniciado por um cara que se diz iniciado e não foi ele não foi iniciado porque o iniciado só pode ser iniciado por um que foi iniciado por um iniciado aí sim aquilo é transmitido você vai fazer uma iniciação na maçonaria ou na rosa cruz que a gente inicia um iniciado se não for você também não foi simples assim e hoje em dia você vê isso infelizmente a rodo então na esteira do mestre da fraternidade branca vem a ascensão um monte de gente falando ah você tem que fazer isso isso para ascender a ascensão a ascensão está para todos o planeta está ascendendo a ascensão para cá a ascensão para lá vire um mestre ascensionado primeira iniciação seu corpo físico aprender como seu corpo físico funciona sentir o seu corpo físico conversar com as suas células com seus órgãos fazer com que ele funcione começar o processo de autocura trabalhar a nível subatômico nas suas células você consegue ter uma noção e conhecimento sobre o veículo que você ocupa essa é a primeira a segunda é a nível etérico seu corpo etérico sabe o que ele é e como funciona senti-lo como ponte intermediária de outros planos superiores para o seu corpo físico que é simplesmente um veículo de manifestação um aparelho terceira iniciação astral dominar as suas emoções dinamizar os seus sentimentos sentimento é emoção altruísta compaixão positivo emoção no ocultismo e no espiritualismo é algo de vibração baixa egoística egoica passional quanto mais você eleva essa frequência mais você vai dominar e conhecer seu corpo astral quarta iniciação corpo mental o que é sua mente o que você pode fazer com ela que tipo de viabilização vibracional é produzida com uma ação mental genuína sua firme determinada não estou falando de intelecto nem raciocínio estou falando de algo mais profundo que começa a se ligar a intuição que nós temos aqui no nosso vida flashes intuitivos e a maioria deles a gente não segue o mental superior você começa a acessar algo em relação a verdadeira intuição a partir daí você acessa planos superiores tipo plano búdico plano da alma o átima é quando vem perdão a quinta e a sexta iniciação principalmente a sexta iniciação na quinta você se torna um ser verdadeiramente de luz completo se torna um líder de uma falange enorme tipo um bezerra de Menezes na sexta iniciação você está muito além você domina tudo o cosmos é o limite de algo que não tem limite é um mestre ascensionado ligado a grande loja branca para chegar um mestre ascensionado olha o que você teve que passar antes cansou está cansadinha cansado todos nós estamos tanto é verdade que estamos aqui encarnados ouvindo esse tipo de coisa mais uma vez porque nós todos já ouvimos isso aí já lemos aprendemos isso aí em outras vidas só que a gente não praticou o suficiente para isso estamos aqui de novo principalmente eu e pessoas que estão na minha posição que o carme é maior por isso que eu estou aqui estou fazendo o que eu deveria ter feito há muito tempo que é não reter conhecimento enfim vamos terminar isso aqui antes que eu seja jogado na janela então a questão do universo todo em todos os níveis dimensionais todos os multiversos é simplesmente essa vibração a frequência vibracional cada assinatura de frequência que você pode produzir e que vai mudar o seu processo a partir da sua mente onde o cérebro é um aparelho você sai do corpo numa projeção astral você vê seu corpo ali embaixo aí poxa eu continuo pensando então o que é que pensa o cérebro não é porque o cérebro está lá e assim por diante a otimização das frequências mentais a partir resultando em outras frequências mais sutis é o processo de saída que vai te independer de qualquer coisa e vai te ligar ao que realmente importa em termos cósmicos da sua egrégora e do aspecto divino em geral pra no fundo você retornar da onde você vem desculpem o ultrapassar do tempo muito obrigado a vocês aqui encerro estou à disposição de todos obrigado obrigado bom mais uma vez o Paulo nos dá uma verdadeira aula as vezes eu fico imaginando como é que ele colocou esse troço todo dentro da cachola dessa dessa encarnação o cara começa a ficar elevado e vai ficando careca eu estou longe a berça ainda você está pertinho esse é um iniciado não é um iniciado ele é ele amassou bom olha eu quero mais uma vez agradecer a essa oportunidade que nos é dada pelo Paulo e eu sei que ele sempre faz um acréscimo muito grande no nosso conhecimento obviamente que é um tipo de assunto que apesar dele ter se disposto né e esse é o é o momento mágico da gente começar a poder passar alguma coisa e ter se disposto a isso mas para aqueles que estão estudando talvez haja muito caminho a percorrer né é ao mesmo tempo inquietante e ao mesmo tempo gratificante e explico é essa transição de era que nós estamos para viver inquietante porque sendo bem pé no chão é está difícil ver o que está se passando no mundo né quem acompanha até que não seja no plano espiritual mas no plano que seja geopolítico que seja social a humanidade está no meu modo de ver né como leigo né numa parte baixa da cenóide né entendeu e e é bom porque a gente tem notícia como essa do Paulo que nós estamos em vias de melhorar não sei quem vai chegar do outro lado né mas a possibilidade é essa até se nós olharmos no exemplo que eu citou aqui do próprio Noé né foi uma transição alguns passaram pelas contas é oito né não é isso o sorteio que não vai ser o sorteio da garrafa daqueles que ficarão é eu não sei não mas isso é brincadeiras à parte é o tipo de assunto que o propósito maior de nós trazermos pessoas como o Paulo aqui há pouco teve também uma professora aqui que falou a respeito é de nós acordarmos enquanto é tempo eu acho que isso daí faz parte do nosso aprendizado obviamente que não vai se extinguir aqui dentro mas vai requerer de todos nós que tenhamos essa pretensão de nós continuarmos se prosseguirmos nesse estudo e ver onde nós vamos poder chegar ao Paulo o nosso agradecimento que já está se tornando habitual e eu espero que se prolongue ainda por muito e muito tempo ok então recebe o nome do clube militar mais um plano que bom a coleção é bom é bom é bom Obrigado.